Há um ano, minha vida havia entrado em colapso. Eu trabalhava à exaustão. Meu pai morreu de repente. E minhas relações estavam tumultuadas. Mal sabia eu, na época, que do meu grande desespero viria o meu maior presente. Mamãe, isso vai ajudar. Beijos. Eu tive uma amostra de um grande segredo. Comecei a rastrear o segredo pela história. O segredo foi enterrado. O segredo foi cobiçado. O segredo foi reprimido. O segredo nunca vai ser revelado ao público. Não acreditei em quantas pessoas sabiam dele. Eram as maiores personalidades da história. Por que ninguém sabe disso? Eu só queria dividir o segredo com o mundo. Comecei a procurar as pessoas vivas que conheciam o segredo. Uma a uma, começaram a emitir. Você sabe que esse segredo dá a você tudo o que quiser. Felicidade, saúde e riqueza. Você pode ter, fazer ou ser tudo o que quiser. Nós podemos ter tudo o que quisermos. Não importa o tamanho. Em que tipo de casa você quer morar? Você quer ser milionária? Que tipo de negócios quer ter? Você quer ter mais sucesso? O que você realmente quer? Tenho visto muitos milagres acontecerem na vida das pessoas. Milagres financeiros, milagres da cura física, cura mental, cura nos relacionamentos. Tudo isso aconteceu apenas por se saber como aplicar o segredo. Este é o grande segredo da vida. O segredo. O segredo. O segredo. O segredo é a resposta para tudo o que foi, tudo o que há e tudo o que haverá. Você deve estar aí sentado pensando, que segredo é esse? Vou contar como consegui compreendê-lo. Todos trabalhamos com um poder infinito. Todos nos guiamos exatamente pelas mesmas leis. As leis naturais do universo são tão precisas, que não temos nenhuma dificuldade em construir naves espaciais, mandar pessoas à lua e marcar o pouso com uma precisão de uma fração de segundo. Não me importa se está na Índia, se está na Austrália, Nova Zelândia, Estocolmo ou Londres, ou Toronto ou Montreal ou Nova York. Estamos todos trabalhando com um só poder. Uma lei é a atração. 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 O segredo é a lei da atração. Tudo o que está entrando em sua vida, você está atraindo para sua vida. E tudo é atraído para você por causa das imagens que você guarda na mente. É o que você pensa. Você vê que o que quer que passe pela sua mente, você atrai para si. Os sábios sempre souberam disso. Se voltar diretamente aos antigos babilônios, eles sempre souberam disso. Um grupo pequeno e seleto de pessoas. Por que acha que 1% da população ganha cerca de 96% de todo o dinheiro ganho? Acha que é acidente? Não, não é acidente. É para ser assim. Compreendem alguma coisa. Compreendem o segredo. E você está sendo apresentado ao segredo. Para mim, o modo mais simples de olhar para a lei da atração é me imaginar como um imã. E eu sei que um imã exerce atração. Resumidamente, a lei da atração diz que os semelhantes se atraem. Mas estamos falando em nível de pensamento. Nossa tarefa como humanos é nos segurarmos no pensamento do que queremos, deixando bem claro em nossas mentes o que queremos. E então começamos a invocar uma das maiores leis do universo, que é a lei da atração. Você, então, se torna aquilo no que mais pensa. E atrai aquilo no que mais pensa. Se você conseguir ver aqui, vai conseguir segurar aqui. E esse princípio pode ser resumido em três simples palavras. Pensamentos. Materializam. Coisas. A maioria das pessoas não entende que o pensamento tem uma frequência. Cada pensamento tem uma frequência. Podemos medir um pensamento. Então, se você pensa na mesma coisa muitas e muitas vezes, ou se imagina em sua mente ter aquele carro novo, ter o dinheiro de que precisa, montar aquela empresa, encontrar a alma gêmea, se imagina como seria tudo e está emitindo essa frequência de forma consistente. Os pensamentos emitem o sinal magnético que traz esse paralelo de volta para você. Imagine que você vive na abundância e vai atraí-la. Sempre dá certo. Dá certo todas as vezes com todas as pessoas. Há um problema. Muita gente acaba pensando no que não quer e não sabe por que acontecem tantas e tantas vezes. A lei da atração não se importa se você percebe alguma coisa boa ou ruim, ou se você não quer, ou se você quer. Está respondendo a seus pensamentos. Então, se fica olhando para uma montanha de dívidas, se sentindo muito mal, esse é o sinal que está enviando ao universo. Nossa, eu me sinto muito mal por causa dessa minha dívida. Está afirmando isso para si mesmo. É o que sente em cada nível do ser e é o que vai conseguir mais. A lei da atração é muito obediente. Quando você pensa nas coisas que quer e se concentra nelas com toda vontade, a lei da atração vai dar a você o que você quiser todas as vezes. Quando se concentra nas coisas que não quer, eu não quero me atrasar, eu não quero me atrasar, está na verdade fazendo com que aconteça. A lei da atração não escuta o que você não quer, então é o que vai aparecer muitas e muitas vezes. A lei da atração não separa o que se quer ou não. Manifesta as coisas em que você está pensando. A lei da atração está sempre trabalhando. Quer você entenda ou acredite nela ou não, está sempre trabalhando. Trabalha sempre que você pensa. Sempre que seus pensamentos fluírem, a lei da atração estará em operação. Quando você pensa sobre passado, presente ou futuro, a lei da atração está funcionando. É um processo contínuo. Não tem botão de pausa nem botão de parar. Está sempre em ação, como os seus pensamentos. A criação está sempre acontecendo. Cada vez que o indivíduo tem um pensamento ou um modo crônico prolongado de pensar, ele está em processo de criação. Algo vai se manifestar a partir desses pensamentos. A lei da atração diz que daremos a você o que vai dizer e em que vai se concentrar. Então, se você reclamar como as coisas estão ruins, estará criando mais dessa situação ruim. Não dá para cumprir isso. Cuidado! E dá isso aqui. Então devemos ser muito positivos em nossa atitude e orientação e tenderemos a atrair pessoas positivas e fatos e circunstâncias positivas. E quando somos muito negativos em nossa orientação ou muito zangados, nesses casos tendemos a atrair pessoas zangadas e negativas e circunstâncias zangadas e negativas. E então acaba atraindo para você os pensamentos predominantes que povoam a sua consciência. Sejam esses pensamentos conscientes ou sejam eles inconscientes. E este é o problema. Se olhar com cuidado quando se fala no segredo e no poder da nossa mente e no poder da nossa intenção e nossa vida diária, está tudo ao nosso redor. Só temos que abrir os olhos e ver. Podemos ver a lei da atração em toda parte. Você atrai tudo para si. As pessoas, o trabalho, as circunstâncias, a saúde, a riqueza, as dívidas, a alegria, o carro que você dirige, a comunidade em que está, atrai tudo para si como um imã. O que você pensa, você faz acontecer. Sua vida é uma manifestação física dos pensamentos que estão em sua cabeça. Quer dizer, não estou falando do ponto de vista da crença no improvável ou de alguma loucura imaginária. Estou falando de uma compreensão profunda, básica. A física quântica realmente começa a apontar esta descoberta. Diz que não se pode ter um universo sem estar mentalmente nele. Que a mente está realmente forjando a coisa que está sendo percebida. Agora, se você não entende, não quer dizer que deve rejeitar. Você não entende de eletricidade, provavelmente. Primeiro, nem todos sabem o que é eletricidade. E ainda assim, tiram proveito dos benefícios dela. Sabe como funciona? Eu não sei como funciona. Mas sei de uma coisa. Pode-se cozinhar o jantar de uma pessoa com a eletricidade. E também cozinhar a pessoa. É comum que as pessoas, quando começam a entender o grande segredo, tenham medo de todos esses pensamentos negativos. Que foi provado cientificamente que um pensamento positivo é centenas de vezes mais poderoso do que um pensamento negativo. Então isso já elimina um grau de preocupação. Então você quer se tornar consciente de seus pensamentos e quer escolhê-los com cuidado. E você quer se divertir com isso, porque você é a obra-prima da sua vida. É o Michelangelo da sua vida. O Davi que você esculpe é você. E faz isso com seus pensamentos. Os líderes no passado que tinham um segredo queriam manter o poder e não dividir o poder. Então mantinham as pessoas ignorantes quanto ao segredo. As pessoas iam trabalhar, faziam trabalho, voltavam para casa. Ficavam em uma rotina sem poder porque o segredo era mantido entre poucos. Vivemos num universo em que existem leis. Assim como a lei da gravidade, se você cair de um prédio, não importa se você é uma pessoa boa ou ruim, você vai cair no chão. Veja bem, tudo que está à sua volta neste momento da vida, incluindo as coisas de que reclama, você as atraiu. Agora eu sei que de primeira é uma coisa que você odeia ouvir. Vai dizer imediatamente eu não atraí o acidente de carro. Eu não atraí esse cliente em particular. Eu não atraí essa dívida. Eu não atraí, seja lá qual for o motivo da reclamação. E eu estou aqui para ficar cara a cara com você e dizer sim, você atraiu. E esse é um dos conceitos mais difíceis de entender. Mas uma vez sendo aceito, ele transforma vidas. É parte do todo do grande segredo. E a maioria de nós atrai inconscientemente. Achamos que não temos controle nenhum, nossos pensamentos estão no automático, nossos sentimentos também. Então tudo é trazido a nós automaticamente. Agora, se é a primeira vez que você ouve isso, pode pensar, ah, eu tenho que monitorar meus pensamentos, vai dar muito trabalho. Vai parecer assim de primeira. Mas é onde começa a diversão. É impossível monitorar todos os nossos pensamentos. Pesquisadores dizem que temos cerca de 60 mil pensamentos por dia. Pode imaginar como ficaria exausto tentando controlar todos esses pensamentos? Felizmente, há uma forma mais fácil. E são os nossos sentimentos. Nossos sentimentos nos avisam o que estamos pensando. Então nossos pensamentos causam nossos sentimentos. As emoções são um dom incrível que temos para nos avisar o que estamos atraindo. Pense nos seus sentimentos. Você tem bons sentimentos e maus sentimentos. E sabe a diferença entre os dois. Porque um faz você se sentir bem. E o outro faz se sentir mal. É a depressão, a culpa, o ressentimento, a raiva. Esses sentimentos não fazem você se sentir poderoso. São sentimentos ruins. Em outro nível, se chama frequência ruim. Ou más vibrações, ou seja lá como queira chamar. O oposto a isso é quando tem boas emoções. Bons sentimentos. E você sabe quando acontecem porque fazem você se sentir bem. Entusiasmo. Alegria. Gratidão. Amor. Imagine se pudéssemos nos sentir assim todos os dias. Quando celebra os bons sentimentos, atrai para você mais bons sentimentos e as coisas que fazem você se sentir bem. Então é mesmo muito simples. Está bem aqui a resposta. O que eu estou atraindo agora? Como você se sente? Eu me sinto bem. Muito bem. Continue assim. Nossos sentimentos são um mecanismo de resposta para nós. Dizem se estamos no rumo certo ou não, na direção certa ou errada. Se você está se sentindo bem, então está criando um futuro que está de acordo com o que você deseja. Se está se sentindo mal, está criando um futuro que está em desacordo com seus desejos. Conforme passa o dia, a lei da atração está em ação todos os segundos. Tudo em que pensamos, tudo o que sentimos está criando o nosso futuro. Se está preocupado, se está com medo, então é isso que mais atrai para a sua vida o dia inteiro. O que quer que você pense e sinta hoje, está criando o seu futuro. E recebe exatamente o que está sentindo, não tanto o que está pensando. Por isso que as pessoas, quando machucam o pé na cama, tendem a ir de mal a pior. Passa um dia inteiro assim, sabe? Troca! Não tem ideia de que uma simples troca das emoções pode mudar um dia inteiro e a vida. Se já começa tendo um bom dia e está particularmente feliz, desde que não permita que algo mude o seu humor, vai continuar atraindo pela lei da atração mais situações, circunstâncias, pessoas que sustentem essa felicidade. Dias bons, dias ruins, ricos ficam mais ricos, pobres mais pobres, tudo tem a ver com o que as pessoas predominante continuamente sentem. Pode começar agora a se sentir saudável. Pode começar agora a se sentir próspero. Pode começar a sentir o amor que cerca você, ainda que ele não esteja lá. E o que vai acontecer é que o universo vai corresponder à natureza da sua canção. O universo vai corresponder à natureza desse sentimento interior e se manifestar. Porque é assim que você se sente. Seus pensamentos e seus sentimentos criam a sua vida. Sempre será assim, garantido. Então, basicamente, no que você se concentra com pensamento e sentimento, é o que vai atrair para a sua experiência, quer seja algo que queira ou não. É difícil de engolir. Mas quando começamos a nos abrir para isso, as ramificações são incríveis. Então, seja lá o que o sentimento fez em sua vida. Pode ser desfeito através de uma mudança de consciência. Você cria o seu próprio universo enquanto caminha. É muito importante se sentir bem. Porque o bom sentimento é o que vai como sinal para o universo. E começa a atrair mais coisas boas para você. Então, quanto mais se sentir bem, mais vai atrair coisas que ajudam você a se sentir bem e que são capazes de levar você cada vez mais para o alto. Quando está se sentindo mal, você sabe que você pode mudar assim? Coloque uma música bem bonita. Comece a cantar, vai mudar a sua emoção. Ou pense em alguma coisa bonita. Pense em um bebê. Talvez um que você ame. E insista nisso. Mantenha mesmo o pensamento em mente. Bloqueie tudo, menos o pensamento. Eu garanto que vai começar a se sentir bem. Quando você começa a entender e a dominar de verdade pensamentos e sentimentos, é quando você cria a própria realidade. É onde está a sua liberdade. É onde está seu poder. É quando você vê como pode se tornar criador deliberado da sua vida. E quando você é o criador deliberado da sua vida e usa essa lei da atração, vai ter uma vida que está além do que consegue imaginar nesse momento. Depois que eu aprendi o segredo e comecei a aplicar na minha vida, ela se tornou mágica. Eu penso no tipo de vida com que todo mundo sonha e eu vivo um dia de cada vez. Eu moro em uma mansão de 4 milhões e meio de dólares. Eu tenho uma mulher maravilhosa. Tiro férias em todos os lugares mais fabulosos do mundo. Escalei montanhas, fiz explorações, estive em safários. Tudo isso aconteceu e continua acontecendo apenas por saber como aplicar o segredo. A vida pode ser absolutamente fenomenal e deve ser. E vai ser. Quando você começará a usar o segredo. A minha inspiração é bem que consegui o segredo. Bom, muita gente pergunta qual é o papel delas no processo criativo e qual é o papel delas no universo. Vamos olhar para isso um momento. Vamos usar uma metáfora. Vamos pensar em Aladdin e a lâmpada. Você já deve ter ouvido essa. Aladdin pega a lâmpada, tira a poeira e o gênio aparece. O gênio sempre diz a mesma coisa. Seu desejo é uma ordem. Se nós rastrearmos a história até as origens, bom, hoje achamos que são três desejos. Mas se rastrearmos a história até as origens, não há absolutamente nenhum limite para esses desejos. Então é bom pensar nisso. Agora, vamos pegar essa metáfora, expandi-la e aplicá-la à nossa vida. Lembre-se de que Aladdin é quem sempre pede o que quer. Então temos o universo representado, que é esse gênio. E tradições que chamamos de muitas coisas diferentes. Sagrado anjo da guarda, seu eu superior. Nós podemos colocar qualquer rótulo e você escolhe o que funciona melhor para você. Mas todas as tradições nos dizem que há algo superior a nós. E o gênio sempre diz a mesma coisa. Seu desejo é uma ordem. Há um processo criativo. Um processo de três passos. E está aí há dois mil anos. O primeiro passo é pedir. Dar uma ordem ao universo. Deixar que o universo saiba o que você quer. O universo responde aos seus pensamentos. O que você quer de verdade? Sente-se e escreva em um pedaço de papel. Escreva no presente do indicativo. Pode começar escrevendo sou tão feliz e grato agora que... E então explique como você quer que seja a sua vida. Em todas as áreas. E é muito divertido. É como ter o universo como seu catálogo. E você folheia e... Bom, eu queria essa experiência e gostaria de ter esse produto. E gostaria de ter uma pessoa assim. É você colocando o seu pedido para o universo. É mesmo simples assim. O segundo passo é acreditar. Acreditar que já é seu. Ter o que eu gosto de chamar de fé decidida. Acreditar no invisível. Seu desejo é uma ordem. E o universo vai começar a se rearranjar para fazer acontecer para você. A maioria de nós nunca se permitiu querer o que realmente queremos. Porque não podemos ver como vai se manifestar. Se você fizer uma pequena pesquisa. Vai se tornar evidente para você. Que quem quer que tenha conquistado alguma coisa. Não sabia como ia fazer. Só sabia que ia fazer. Não precisa saber como vai acontecer. Não precisa saber como o universo vai se rearranjar. Você não sabe como. Vai ser mostrado a você. Você vai atrair o modo. Na maior parte do tempo que não vemos as coisas que pedimos. Ficamos frustrados. Ficamos desapontados. E começamos a ter dúvidas. As dúvidas acabam trazendo um sentimento de decepção. Reconheça esse sentimento. E o substitua como um sentimento de fé decidida. Eu sei que eu sei que eu sei que está a caminho. O terceiro passo, o passo final do processo, é receber. Começar a se sentir maravilhoso com isso. Sentir como vai se sentir na hora em que chegar. Sinta agora. E nesse processo, é importante se sentir bem. Ser feliz. Porque quando se sente bem, você se coloca na frequência do que quer. Este é um universo de sentimentos. Então se acredita em algo apenas intelectualmente. Mas não tem nenhum sentimento correspondente por trás disso. Não tem necessariamente o poder o bastante para manifestar o que você quer na sua vida. É preciso sentir. E quando transforma essa fantasia em um fato, você fica na posição de construir maiores e melhores fantasias. Isso, meu amigo, é o processo criativo. Então, a lei da atração, o estudo e a prática da lei da atração, é apenas o processo de decifrar o que irá ajudá-lo a gerar o sentimento de ter agora. Faça um teste drive com o carro. Vá procurar a casa que deseja. Entre na casa. Faça o que for preciso para gerar o sentimento de ter as coisas agora. E lembre-se desse sentimento. Tudo que puder fazer para isso vai literalmente ajudar a atrair tais coisas. Você pode acordar um dia e isso está ali. Se manifesta. Ou pode ter alguma ideia inspiradora sobre que ação tomar. Certamente não pode pensar. Bom, eu poderia fazer assim, mas iria odiar. Porque você não está no rumo certo, se esse for o caso. Uma ação pode ser necessária às vezes. Mas se você está realmente alinhado com o que o universo está tentando entregar a você, o sentimento será de alegria. Vai se sentir tão vivo. O tempo vai parar. Você pode passar o dia nisso. O universo gosta de velocidade. Não atrase. Não pense melhor. Não duvide. Quando a oportunidade estiver lá. Quando o impulso estiver lá. Quando a intuição estiver lá. Haja. Esse é o seu trabalho. E só precisa fazer isso. Você vai atrair tudo de que precisa. Se precisar de dinheiro, vai atraí-lo. Se precisar de pessoas, vai atraí-las. Se precisar de um certo livro, vai atraí-lo. Tem que prestar atenção no que atrai você. Porque conforme guarda imagens do que quer, vai ser atraído para coisas e elas serão atraídas para você. Mas literalmente se move para a realidade física com você e através de você. E faz isso por lei. É, você pode começar do nada. E então do nada. E do caminho nenhum. Vai se formar um caminho. Pense nisso. Um carro vagando pela noite. Os faróis alcançam de 100 a 200 metros adiante. E você pode fazer todo o caminho da Califórnia até Nova York, dirigindo na escuridão, porque você só precisa ver os próximos 200 metros. E é assim que a vida tende a se desenrolar. E se acreditarmos que os próximos 200 metros vão se desenrolar e os outros 200 vão se desenrolar, depois sua vida vai continuar se desenrolando e vai por fim levar você até o destino que você realmente quer. Porque você quer. Suba o primeiro degrau com fé. Você não precisa ver toda a escada. Só o primeiro degrau. Bom, outra coisa que as pessoas questionam é quanto tempo vai levar. Quanto tempo vai levar para se manifestar o carro, o relacionamento, o dinheiro ou o que quer que seja. Bom, eu não tenho um livro de regras que diga vai levar 30 minutos ou 3 dias ou 30 dias. Acho que é mais uma questão de você estar alinhado com o universo em si. Tamanho não é nada para o universo. Não é mais difícil de atrair, em nível científico, algo que consideramos grande do que algo que consideramos minimamente pequeno. O universo faz tudo o que faz com zero de esforço. A grama não se esforça para crescer. Não há esforço, apenas um ótimo projeto. Tem a ver com o que acontece aqui, com o que colocamos no lugar, dizendo, Isso é grande, vai levar um tempo. E isso é pequeno. Ah, eu dou uma hora. Sabe, essas são regras nossas. Nós as definimos. De acordo com o universo, não há regras. Crie os sentimentos de ter o que quer agora. E vai ter uma resposta. Algumas pessoas têm mais facilidade com coisas pequenas. E dizemos, vamos começar com algo pequeno, como uma xícara de café. Torne sua intenção a atrair uma xícara de café hoje. Forme uma imagem de falar com um velho amigo que não vê há muito tempo. De alguma forma alguém vai falar com você sobre essa pessoa. Essa pessoa vai telefonar ou escrever para você. As pessoas se impressionam como encontro vagas. E faço isso desde que compreendi o segredo pela primeira vez. Eu visualizo uma vaga para o carro no lugar em que eu quero. E 95% das vezes ela está lá me esperando. E é só estacionar direto. 5% das vezes tenho que esperar um minuto ou dois e a pessoa sai da vaga. E eu estaciono. Muita gente se sente empacada e aprisionada e estagnada, qualquer que seja a circunstância. E eu tento apontar que essa realidade é apenas sua realidade atual. E a realidade atual vai começar a mudar como resultado de ver isso aqui. E começar a usar o segredo. Quando você quer mudar as suas circunstâncias, tem que mudar primeiro o pensamento. Sempre que olhar na caixa de correio esperando ver uma conta, adivinhe? Vai estar lá. Todo dia você acaba temendo a conta. Você nunca espera nada de bom. Você pensa na dívida. Espera a dívida. Então a dívida deve aparecer para você não pensar que está louco. E todos os dias você confirma seu pensamento. A dívida vai estar lá? Sim, ela está lá. A dívida vai estar lá? Sim, ela está lá. Por quê? Porque você esperava que estivesse. Então ela apareceu. Por causa da lei da atração. É sempre obediente a seus pensamentos. Faça um favor a si mesmo. E espere um cheque. A maioria das pessoas olha para o estado atual das coisas e diz É assim que eu sou. Você não é assim. Assim você era. Se você olhar para o estado atual das coisas, por exemplo, que você não tem muito dinheiro no banco, não tem dinheiro na conta, ou que você não tem a relação que você quer, ou a sua saúde e forma física não andam bem. Você não é assim. Esse é apenas o resíduo de pensamentos e ações passadas. Nós estamos constantemente vivendo nesses resíduos. Resíduos de pensamentos e ações acontecidas no passado. Quando você olha para o estado atual das coisas e se define por ele, nesse momento você se condena a não ter nada mais diferente no futuro. Tudo o que somos é resultado do que pensamos. O que pode fazer agora para começar a virar sua vida? Eu vou dizer duas ou três coisas. Comece a fazer uma lista de agradecimentos. Comece assim, porque isso muda a sua energia, começa a mudar o seu pensamento. Enquanto antes deste exercício você se concentrava no que não tem, se concentrava em reclamações, se concentrava em quaisquer que fossem os problemas, quando faz este exercício começa a ir em uma outra direção, começa a ser grato por todas as coisas com as quais se sente bem. Gratidão é, com certeza, o modo de trazer mais para a sua vida. Todo homem sabe que quando a esposa reconhece as pequenas coisas que ele faz, o que ele quer fazer? Quer fazer mais. Tudo tem a ver com reconhecimento. Isso puxa as coisas, atrai apoio. Passei anos dizendo em que tudo o que pensamos e pelo que agradecemos é o que trazemos. Porque esse é o sentimento que você tem que ter. Na minha opinião, esse é um exercício poderoso. A cada manhã eu levanto e digo obrigado. A cada manhã, quando os meus pés tocam o chão, eu digo obrigado. E aí eu começo a pensar sobre o que eu sou grato, enquanto eu escovo os dentes, enquanto eu faço as coisas que faço pela manhã. E não estou simplesmente pensando e seguindo uma certa rotina, mas emanando tudo isso e sentindo verdadeiramente gratidão. Porque assim que você começar a se sentir diferente sobre o que já tem, vai começar a atrair mais das coisas boas, mais das coisas pelas quais pode agradecer. Porque pode olhar em volta e dizer eu não tenho o carro que eu quero, nem a casa, não tenho a saúde que eu quero, nem o companheiro que eu quero. Calma, calma. São coisas que você não quer. Concentre-se no que você já tem e pelo que é grato. E pode ser o fato de você ter olhos para ver isso. Pode ser as roupas que você tem. Sim, você pode preferir outra coisa e pode conseguir outra coisa em breve. Se começar a ser grato pelo que tem. Acho que todos têm momentos em que dizem caramba, as coisas não estão bem ou estão indo mal. Havia algumas coisas acontecendo na minha família. Eu achei uma pedra e eu estava lá segurando a pedra. Você me vê por aí com ela. Eu achei uma pedra e coloquei no meu bolso. E disse, quer saber, sempre que eu tocar essa pedra, vou pensar em algo pelo qual sou grato. Então, cada manhã, quando eu me levanto, eu a pego na cômoda e coloco no bolso. E penso nas coisas pelas quais sou grato. À noite, eu esvazio o bolso. E lá está ela de novo. Eu tive algumas experiências diferentes com isso. Eu tive experiências incríveis. Conheci um cara na África do Sul. Ele me viu com ela e perguntou, o que é isso? O que é isso? Eu expliquei para ele e ele começou a chamar de pedra da gratidão. Pedra da gratidão? Duas semanas depois, eu recebi um e-mail dele da África do Sul. Ele dizia, meu filho está morrendo de uma doença rara, um tipo de hepatite. Pode me mandar três pedras da gratidão? Eram pedras que achava na rua, sabe? Então, eu disse, claro. Eu tinha que afirmar que as pedras eram muito especiais. Então, eu fui até um riacho, olhei, colhi as pedras certas e mandei para ele. Quatro ou cinco meses depois, recebi um e-mail dele. Dizia, meu filho melhorou. Está muito bem. Dizia, mas tem que saber uma coisa. Vendemos mais de dez mil pedras a dez dólares cada. Como pedras da gratidão. E levantamos todo esse dinheiro para a caridade. Muito obrigado. Então, é muito importante estar em uma atitude de gratidão, como eu chamo. É outra coisa que eu sugeriria que fizesse agora mesmo para transformar sua vida. E é tão grande que eu não consigo encontrar palavras para descrever como pode ser poderoso para você. Processos poderosos. Visualize. Eu peguei o processo de visualização do Programa Apolo. E o instituí durante os anos 80 e 90 no Programa Olímpico. E se chamava, em ensaio, motor visual. Quando você visualiza, você materializa. E o interessante sobre a mente é que pegamos atletas olímpicos. E então eles foram ligados a sofisticados equipamentos de biofeedback. E tinham que fazer a prova deles apenas na mente. Preparar! Incrivelmente, os mesmos músculos disparavam na mesma sequência enquanto corriam a prova na mente. Como se estivessem correndo na pista como pode ser. Porque a mente não pode distinguir se você está fazendo o mesmo ou se é apenas treino. Se na sua mente você esteve lá, irá até lá em corpo. Quando está visualizando, quando tem a imagem passando em sua mente, sempre e apenas se concentre no resultado final. Eis um exemplo. Olhe a parte de trás das suas mãos agora. Olhe mesmo para a parte de trás delas. A cor da sua pele, as sardas, os vasos sanguíneos, os anéis, as unhas, as unhas postiças. Absorva todos esses detalhes. Pouco antes de fechar os olhos. E então veja as mãos, os dedos, correndo sobre o volante do seu carro novinho. E isso é uma experiência holográfica tão real, mas tão real nesse momento que você nem sente que precisa do carro. Porque sente como se você já o tivesse. É o sentimento que realmente cria a atração. Não apenas a imagem ou o pensamento. Eu acho que muita gente pensa, bom, se eu tiver pensamentos positivos, ou se eu visualizar o que eu quero, isso vai ser o bastante. Mas se está fazendo isso e ainda não se sente abundante, ou não sente, sabe, amor ou alegria, então, na minha opinião, não cria realmente o poder da atração. É aí que o segredo realmente entra em ação. Você se coloca no sentimento de estar mesmo no carro. Não, ah, eu queria poder ter aquele carro, ou um dia eu vou ter aquele carro, porque há um sentimento muito limitado associado a isso. Não está no agora, não está, sabe, está no futuro. Se ficar nesse sentimento, sempre vai estar no futuro. Sinta alegria, sinta felicidade. Não importa que pareça tolo você estar nesse quarto escuro gritando, uhul, faça. Muita gente vai dizer, será que eu tenho que fazer isso mesmo? O quanto você quer mudar? E agora esse sentimento, e essa visão interior, vão começar a ser um portal aberto, pelo qual o poder do universo vai começar a se expressar. O que é esse poder, eu não sei dizer. Só sei que ele existe. Nosso trabalho não é descobrir como. O modo vai aparecer a partir do compromisso e da crença no que. O como é domínio do universo. Ele sempre conhece o mais curto, o mais rápido, o mais harmonioso dos caminhos entre o seu sonho e você. Se entregar para o universo, vai ficar surpreso e espantado com o que você vai receber. E é aí que a mágica e os milagres acontecem. Bom, eu diria que você quer fazer isso diariamente. Mas, sugiro que não deva ser um fardo para você. O que é mais importante aqui, para todo o segredo, é sentir-se bem. Você quer se sentir exultante por todo esse processo. Você quer se sentir extasiado, feliz, antenado, o máximo possível. A única diferença entre pessoas que vivem desse modo, que vivem a magia da vida, e as que não vivem, é que as pessoas que vivem a magia da vida têm alguns hábitos. Elas criaram o hábito de usar a lei da atração, e a magia acontece com elas em toda parte. Porque elas se lembram de usar. Usam o tempo todo, não apenas como fato isolado. Há pessoas que aguentam por um tempo. São verdadeiras campeãs nisso. Elas dizem que estão animadas, que viram o programa e que vão mudar a vida. Ainda assim, os resultados não aparecem, eles não eclodem, e por baixo da superfície estão prestes a aparecer. Mas alguém vai olhar para os resultados e vai dizer, essa coisa não funciona. E sabe o que o universo diz? O seu desejo é uma ordem. E eles retornam. Conhecendo a lei da atração, eu queria colocar em prática, para ver se era... para ver o que aconteceria. E em 1995, comecei a criar algo chamado quadro da visão, onde eu colocava algo que eu queria conquistar, ou algo que eu queria atrair, como um carro, ou um relógio, ou a alma gêmea dos meus sonhos. Coloquei uma foto do que eu queria nesse quadro, e todos os dias eu me sentava no escritório, e olhava para esse quadro e começava a visualizar. Eu realmente chegava a este estado de já ter conquistado. Eu estava preparando uma mudança, e colocamos toda a mobília, as caixas, em depósitos. Eu me mudei três vezes em um período de cinco anos, e então acabei na Califórnia, e comprei uma casa, reformei por um ano, e então eu trouxe todas as coisas da minha antiga casa de cinco anos atrás. Uma manhã, lá pelas sete e meia, o meu filho entrou no meu escritório. Uma das caixas que ficaram fechadas por cinco anos estava bem na porta. O meu filho entrou, sentou na caixa, e ficou batendo os pés nela. Eu disse, filho, para com isso, eu estou trabalhando. O que tem nessas caixas, papai? Bom, filho, são os meus quadros da visão. O que é quadro de visão? Eu disse, é onde eu coloco os meus objetivos. Eu corto e coloco todos os meus objetivos aí, como algo que eu quero conquistar na minha vida. E é claro, com cinco anos e meio, ele não entendeu. Então eu disse, filho, deixa eu mostrar para você. Vai ser a forma mais fácil de fazer isso. Então eu abri a caixa, e quando eu tirei os quadros da visão, havia uma foto de uma casa que eu estava visualizando cinco anos antes. E o que me chocou mais foi que estávamos morando naquela casa. Não em uma casa parecida. Eu havia comprado minha casa dos sonhos, reformado, e nem sabia. Mas olhei para aquela casa e comecei a chorar, porque eu estava maravilhado. Por que está chorando? Filho, eu finalmente entendi como a lei da atração funciona. Entendi o poder da visualização. Entendi tudo sobre o que li. Tudo com o que trabalhei minha vida inteira. O modo como construí empresas. Funcionou com a minha casa também. Eu comprei nossa casa dos sonhos, e nem sabia. Imaginação é tudo. É a prévia das próximas atrações da vida. Realidade Alternativa. Mais que um canal. Uma transformação de vida. Decida o que você quer. Acredite que pode ter. Acredite que você merece. Acredite que é possível para você. E então, feche seus olhos. Todos os dias, por vários minutos. E visualize ter o que você já quer. E também sentir como se já tivesse. Parta daí. E se concentre no que você já é grato por ter. E seja mesmo. Aproveite. Está bem? Então, comece o seu dia. E libere para o universo. E confie que o universo vai saber como se manifestar. O segredo para o dinheiro. Sabe, o segredo foi definitivamente uma transformação real para mim. Porque eu cresci uma família com um pai muito negativo. Achava que gente rica era gente que roubava dos outros. Achava que quem tinha dinheiro devia ter enganado alguém. Então, eu cresci com muitas crenças sobre dinheiro. Que se você tivesse, você seria mal. Só a gente mata em dinheiro. E dinheiro não cresce em árvores. Essa era importante. Quem pensa que eu sou o Rockefeller? Era uma das frases favoritas dele. Então, eu cresci acreditando piamente que a vida era difícil. Que era dura. Que era uma luta. E foi só quando eu conheci W. Clement Stone. Que literalmente eu comecei a mudar a minha vida. Tudo que a mente humana pode conceber, ela pode conquistar. Quando eu trabalhava com o Stone. Ele disse, eu quero que estabeleça um objetivo tão grande. Que se você conquistasse, ficaria enlouquecido. E você saberia que foi por causa do que eu ensinei a você. Que você conseguiu conquistar esse objetivo. Bom, na época, eu ganhava 8 mil dólares por ano. E por algum motivo, eu quis alguma coisa que pudesse ser medida. Então, eu disse, quero ganhar 100 mil dólares em um ano. Eu não tinha ideia de como faria. Eu não via estratégia, nem possibilidade. Mas eu disse, eu vou declarar isso. Eu vou acreditar nisso. Eu vou agir como se fosse verdade. E vou liberar. E então, eu fiz isso. E uma das coisas que ele me ensinou foi, todos os dias, fechar os olhos e visualizar os objetivos já alcançados. E eu cheguei a fazer uma nota de 100 mil dólares e coloquei no teto. Então, era a primeira coisa que eu via quando acordava. Eu olhava e lá estava ela. E aquilo me lembrava que era a minha intenção. E então, eu fechava meus olhos e visualizava ter esses 100 mil dólares por ano como estilo de vida. E o que é interessante é que nada demais aconteceu por uns 30 dias. Olha, eu não tive nenhuma grande ideia mirabolante. Ninguém estava me oferecendo mais dinheiro. E, de repente, eu estava no chuveiro, umas quatro semanas depois, e eu tive uma ideia de 100 mil dólares. Veio direto até a minha cabeça. Eu tinha um livro que eu escrevi. E eu disse, se eu vender 400 mil cópias do meu livro a 25 centavos cada, seriam 100 mil dólares. Bom, o livro estava lá. Mas eu nunca tinha pensado nisso. E um dos segredos, eu acho, é esse. Quando se tem um pensamento inspirado, deve-se confiar nele e agir. Mas eu não sabia como fazer. Eu não sabia como ia vender 400 mil cópias. Nós nunca tínhamos feito. E então, eu vi o National Enquirer no supermercado. Eu tinha visto milhões de vezes e estava apenas no fundo. E, de repente, me saltou, como se estivesse de frente. E eu pensei, caramba, se os leitores soubessem do meu livro, certamente 400 mil pessoas poderiam comprá-lo. E umas seis semanas depois, eu fiz uma palestra no Hunter College, em Nova York, para 600 professores. E uma moça veio me procurar e disse... A palestra foi ótima. Eu queria entrevistar você. Fique com o meu cartão. E eu disse, para quem você escreve? Eu sou freelancer, mas vendo muitas matérias para o National Enquirer. Sabe, eu fiquei com aquele tema do além da imaginação na cabeça. Essa coisa está funcionando mesmo. Então, a matéria saiu e a venda dos livros começou a decolar. Mas o que eu quero dizer é que eu estava atraindo para a minha vida todos esses eventos diferentes, incluindo essa pessoa. E, para resumir a história, eu não ganhei 100 mil dólares naquele ano. Nós ganhamos 92 mil 327 dólares. Mas você acha que nós ficamos deprimidos e pensando que isso não dá certo? Não. Nós falamos, nossa, que incrível. Então, a minha mulher me disse, olha, se dá certo para 100 mil, acha que daria certo para 1 milhão? E eu disse, eu não sei. Eu acho que sim. Vamos tentar. O meu editor, na verdade, me fez um cheque. Era um cheque de direitos autorais pelo primeiro livro, Histórias para Aquecer o Coração. Ele até fez uma carinha sorridente na assinatura, porque era o primeiro cheque de 1 milhão que ele fazia. E, então, eu sei, por experiência própria, porque eu queria testar se esse segredo funcionava mesmo. E nós colocamos em teste e deu certo mesmo. E agora eu vivo a minha vida assim todos os dias. Bom, posso imaginar o que muita gente que está nos assistindo está pensando. Como posso atrair mais dinheiro para a minha vida? Como é que eu posso conseguir mais verdinhas? Como é que eu posso ter mais riqueza e prosperidade? Como é que eu posso, mesmo amando meu trabalho, lidar com a dívida que eu tenho com cartão de crédito e a realização, que talvez seja um teto para o dinheiro que pode entrar, porque só chega a mim pelo meu trabalho. Como eu posso atrair mais? Almeje! Isso volta a uma das coisas sobre a qual falamos durante todo o tempo. Sua missão é declarar o que gostaria de ter no catálogo do universo. Bom, se dinheiro é uma dessas coisas, diga quanto gostaria de ter. Eu gostaria de ganhar 25 mil dólares inesperadamente nos próximos 30 dias. Ou o que quer que seja, deve ser crível para você. Muita gente tem o objetivo de deixar de ter dívidas. E isso vai mantê-lo endividado para sempre. O que quer que esteja pensando, você vai atrair, vai dizer, mas é não ter dívidas. Não me importa se é ter ou não ter. Se pensar em dívidas, vai atrair dívidas. Faça um programa de refinanciamento de dívidas e então comece a se concentrar em prosperidade. Às vezes pessoas me dizem, olha, eu gostaria de dobrar a minha renda no próximo ano. Mas você olha para as ações delas e vê que elas não estão fazendo coisas que fariam com que isso acontecesse. Aí elas se viram e acabam falando, bom, eu não posso pagar isso. Tudo bem, fazer o quê? Seu desejo é uma ordem. Quando você se concentra em falta e escassez e no que não tem, e fala sobre isso com sua família, conversa sobre isso com seus amigos, e diz a seus filhos que não tem o bastante, não temos dinheiro para isso, não podemos pagar. Bom, adivinha, você nunca vai poder comprar, porque vai começar a atrair mais do que você não tem. Se você quer abundância, se você quer prosperidade, se concentre em abundância, se concentre em prosperidade. Quando eu compreendi o segredo, eu estava recebendo contas. Todos os dias eu recebia muitas contas pelo correio. E eu pensei, como faço para mudar isso? A lei da atração determina que você vai ter aquilo no que se concentra. Então eu peguei um extrato bancário, apaguei o total e coloquei um novo total lá. Coloquei exatamente quanto eu queria ver no banco. Então pensei, e se eu visualizar cheques vindo pelo correio? Então eu visualizei muitos cheques vindo pelo correio. Dentro de um mês, as coisas começaram a mudar. É incrível, hoje eu recebo cheques pelo correio. Recebo algumas contas, mas recebo mais cheques do que contas. Cresci ouvindo, você tem que batalhar pelo dinheiro, tem que trabalhar muito. Então eu substituo isso por dinheiro bem fácil e frequentemente. Agora, no começo parece mentira. Sabe, uma parte do seu cérebro vai dizer, ah, mentiroso, é difícil. Então você tem que saber que esse joguinho de tênis vai continuar por um tempo. Quando se trata de criar riqueza, riqueza é atitude. Tudo é como pensa. Eu diria que 80% do treinamento que faço com as pessoas tem a ver com psicologia e com o modo de pensar. Sei quando as pessoas estão escutando e dizem, você consegue, eu não. Todas têm a capacidade de mudar a forma como se relacionam internamente e conversam com o dinheiro. Eu vejo pessoas que talvez ganhem quantias enormes de dinheiro, mas os relacionamentos não prestam. Esse é um termo técnico, tá bom? E isso não é riqueza, não é não. Você pode ir atrás de dinheiro e pode até enriquecer, mas não é garantia de que vai ser rico. Eu não estou sugerindo que não seja parte da riqueza. Com certeza é, mas só uma parte. Eu conheço muita gente que é, entre aspas, espiritual, mas que está doente e quebrado o tempo todo. Isso não é riqueza. A vida é para ser abundante em todas as áreas. Muitas pessoas na cultura ocidental lutam pelo sucesso. Querem a casa, querem o grande negócio, todas essas coisas exteriores. Mas descobrimos em nossa pesquisa que ter essas coisas não necessariamente garante o que realmente queremos, que é a felicidade. Então buscamos essas coisas exteriores pensando que vão nos trazer felicidade, mas é o oposto. Você tem que buscar a alegria interior, paz interior, a visão interior primeiro. E então todas as coisas exteriores aparecem. É muito importante reconhecer que nosso corpo é, na verdade, o produto de nossos pensamentos. Estamos começando a entender na ciência médica até que grau a natureza de pensamentos e emoções determina realmente a substância, a estrutura física e o funcionamento de nosso corpo. Conhecemos, na arte da cura, o efeito placebo. Um placebo é uma coisa que supostamente não tem impacto e não tem efeito no corpo, como uma pílula de açúcar, por exemplo. Você diz ao paciente que tem grande eficiência. E o que acontece é que o placebo tem o mesmo efeito, se não ainda mais efeito, e muitas vezes do que a medicação desenvolvida para esse efeito. E então descobriram que a mente humana é o maior fator na arte da cura. Às vezes mais do que a medicação. Se alguém está em uma situação de doença e tem uma alternativa para tentar explorar o que a mente está criando, Ao invés de usar medicamento, se for uma situação aguda que pode levar à morte, Claro que o medicamento é indicado enquanto pesquisam do que a mente é capaz. Não queremos negar os remédios. Toda forma de cura tem seu lugar. O universo é uma obra-prima de abundância, boa saúde e bem-estar. Quando você se abre para sentir a abundância do universo, Experimenta a maravilha, a alegria, a felicidade. Experimenta todas as ótimas coisas que o universo tem para você. Boa saúde, boa riqueza, boa natureza. Quando você se fecha em pensamentos negativos, Você vai sentir o desconforto, vai sentir as dores, vai sentir dor, Vai sentir como se passasse o dia todo com dores. Temos milhares de diagnósticos e doenças diferentes por aí. Sou apenas o elo fraco. São resultados de uma coisa. Estresse. Quando se coloca muito estresse na corrente, Coloca-se muito estresse no organismo e um dos elos se quebra. Nossa fisiologia cria a doença para nos dar um retorno, Para nos avisar que temos uma perspectiva desequilibrada E que não estamos gratos. Enfim, os sinais, os sintomas do corpo não são algo terrível. A pergunta que sempre fazemos é, Quando uma pessoa manifesta uma doença no templo corpóreo Ou algum tipo de desconforto na vida, Com o poder do pensamento correto, isso pode mudar? E a resposta com certeza é sim. Nós temos um programa básico. Se chama Autocura. Se você tem uma ferida, ela cicatriza sozinha. Se você tem uma infecção bacteriana, O sistema imunológico vem e cuida da bactéria e cura a infecção. O sistema imunológico é feito para se curar. A doença não pode viver em um corpo que tem um estado emocional saudável. Seu corpo mata milhões de células a cada segundo E cria também milhões de novas células. Literalmente, partes de nosso corpo são substituídas todos os dias. Outras partes levam alguns meses e outras alguns anos. Mas em poucos anos, nós temos um corpo físico novinho em folha. Se você tem uma doença e se concentra nela e fala com as pessoas sobre ela, Vai criar células doentes. Imagine-se vivendo em um corpo perfeitamente saudável. Deixe o médico cuidar da doença. Imagine duas pessoas, ambas com o mesmo tipo de problema. Mas uma escolhe se concentrar na alegria. Escolhe viver na possibilidade. Escolhe viver com esperança. Se concentra em todas as razões para ser feliz e agradecida. E então há a segunda pessoa. Mesmo o diagnóstico. Mas escolhe se concentrar na doença. Se concentrar na dor. Se concentrar em se queixar. Quando uma pessoa se concentra no que está errado e nos sintomas, Eles vão se perpetuar. A cura não vai ocorrer até que a atenção seja mudada de estar doente para estar bem. Porque essa é a lei da atração. Pensamentos mais felizes levam essencialmente a uma bioquímica mais feliz. Um corpo mais feliz e mais saudável. Pensamentos negativos e estresse já se mostraram como sérios degradantes do corpo E do funcionamento do cérebro. Porque são nossos pensamentos e emoções que continuamente rearranjam, reorganizam e recriam o nosso corpo. Remova o estresse psicológico do corpo. E o corpo faz aquilo que é programado para fazer. Ele se cura. Eu já vi rins se regenerarem. Eu já vi câncer desaparecer. Eu já vi a visão melhorar e depois ela voltar. Sempre digo que incurável quer dizer curável no interior. Você pode mudar a sua vida e também pode se curar. E aquilo a que você resiste só persiste porque se você resiste a alguma coisa está dizendo Não quero essa coisa porque ela me faz sentir assim, como me sinto agora. Então na verdade está liberando uma grande emoção de Eu não gosto desse sentimento. Está ali e começa a vir em sua direção. O movimento anti-guerra cria mais guerras. O movimento anti-drogas na verdade criou mais drogas. Porque estamos nos concentrando no que não queremos drogas. Que sentido faz o fato de darmos ao problema toda a energia. Em vez de nos concentrarmos em confiança, amor, viver em abundância, educação, paz. Madre Teresa era brilhante. Ela dizia, eu nunca irei ao movimento anti-guerra. Se tiver uma manifestação pela paz, me convide. Ela sabia, ela entendia o segredo. Olha o que ela manifestou para o mundo. Então se você é anti-guerra, seja pró-paz. Se você é anti-fome, seja pró-pessoas terem mais comida à mesa. Se você é contra um político em particular, seja pró ao adversário dele. É comum as eleições resultarem em favor do candidato a quem as pessoas são contrárias. Porque ele recebe toda a energia e todo o fogo. Você tem que se concentrar no que você quer, não no que você não quer. Tudo bem você perceber o que não quer, porque isso dá o contraste para dizer, bom, isso é o que eu quero mesmo. Mas o fato é, quanto mais você fala sobre o que você não quer ou fala sobre como uma coisa é ruim, lê a respeito o tempo inteiro e diz como é terrível. Bom, você está criando mais disso. Às vezes as pessoas me dizem, olha James, eu tenho que me informar. Talvez você tenha que se informar, mas não precisa ser inundado. Eu sempre digo que quando a voz e a visão interiores se tornam mais profundas e claras e altas do que as opiniões exteriores, você dominou a vida. Aprender a se tornar tranquilo e tirar a sua atenção daquilo que você não quer. E toda a sua carga emocional em torno disso. E colocar toda a atenção no que você quer experimentar. A energia flui para onde vai a atenção. Uma das perguntas que me fazem o tempo inteiro e provavelmente deve estar na mente de alguém agora ou até na sua, é a ideia de, bom, se todos usarem o segredo e tratarem o universo como um catálogo, não vamos ficar sem as coisas? Não vão todos correr para lá e detonar o banco? O que é mais bonito em ensinar o grande segredo? É que tem mais do que o bastante para satisfazer a todos. Há uma mentira que age como um vírus na mente da humanidade. E essa mentira é que não há bem suficiente para ir adiante. Há falta, há limitação, não há nada o bastante. Essa mentira faz as pessoas viverem com medo, na ambição, na avareza. E esses pensamentos de medo, ambição, avareza e falta se tornam a experiência deles. Agora o mundo tomou uma pílula de pesadelo. Então a verdade é, há bem suficiente para satisfazer a todos, há ideias criativas suficientes, há energia suficiente, há amor suficiente, há alegria suficiente. Tudo isso começa a passar pela mente que é consciente da própria natureza infinita. Todo grande professor que passou por este planeta nos disse que a vida tem que ser abundante. E então, quando achamos que os recursos estão escassos, encontramos novos recursos para obter as mesmas coisas. Então, ainda que digamos que há falta, é porque não abrimos nossa visão para tudo o que está à nossa volta. Sabe, quando todos começam a viver do coração e ir atrás do que se quer, não vão atrás das mesmas coisas. É aí que está a beleza. Nem todos querem BMWs, nem todos querem a mesma pessoa, nem todos querem as mesmas experiências, nem todos querem as mesmas roupas, nem todos querem preencher a lacuna. Tenho bastante para todos. Se você acreditar, se você enxergar, se agir a partir disso, vai aparecer para você. Essa é a verdade. É a verdade. Tudo o que você quer. Toda a felicidade, alegria, amor, abundância, prosperidade. Tudo está lá, pronto e esperando que você tome posse. E você tem que estar ávido por isso. Você tem que querer. Tem que ser intencional. E quando você se tornar intencional e lutar pelo que você quer, o universo vai dar a você todas as coisas que deseja. Reconheça a beleza e a maravilha das coisas ao seu redor. E abençoe e dê valor a elas. Por outro lado, as coisas que atualmente não funcionam do modo que você quer, não gaste sua energia se culpando ou reclamando. Assuma tudo o que você quer para ter muito mais. A maioria dos líderes do passado perdeu grande parte do segredo, que é dar poder e partilhar com os outros. Esta é a melhor época da história para se viver. É a primeira vez que temos o poder de ter conhecimento ao alcance dos dedos. Quando olhamos ao nosso redor, mesmo para nossos corpos, o que vemos é a ponta do iceberg. Pense nisso por um momento. Pegue sua mão e olhe para ela. A sua mão parece sólida, mas ela não é. Se a colocasse sob um microscópio adequado, veria uma massa de energia vibrando. Tudo é feito exatamente da mesma coisa, seja sua mão, o oceano ou uma estrela. Tudo é energia. E me deixa ajudá-la a entender isso um pouco. Há o universo, claro, e nossa galáxia, e o nosso planeta. Então os indivíduos, e então dentro desse corpo estão os órgãos, e temos as células, e temos as moléculas, e temos os átomos, e temos energia. Então são muitos níveis para se falar de alguma coisa. Mas tudo no universo é energia. Não importa em que cidade viva, você tem energia o bastante no seu corpo, tem potencial para iluminar toda a cidade por quase uma semana. Olha, muitas pessoas se definem por esse corpo finito. Mas você não é um corpo finito. Olha, mesmo sob um microscópio, você é um campo de energia. O que sabemos sobre essa energia? Você chega para um físico quântico e pergunta, o que criou o mundo? E ele vai responder, energia. Bom, descreve energia, tudo bem. Ela não pode ser criada ou destruída, sempre foi, sempre tem sido. É tudo que sempre existiu e sempre vai existir. Está se movendo pela forma, para a forma e saindo da forma. Ótimo, agora você vai a um teólogo e faz a seguinte pergunta. O que criou o universo? E ele vai responder, foi Deus. Tudo bem, descreva Deus. Sempre foi, sempre tem sido, não pode ser criado, nem destruído. Sempre existiu, sempre vai existir. Sempre se movendo para a forma, pela forma e saindo da forma. Está vendo? É a mesma descrição, só que com terminologia diferente. Então, se você acha que é essa roupagem de carne ambulante, pense de novo. Você é um ser espiritual, você é um campo de energia operando em um campo maior. Estamos todos conectados, só não enxergamos. Não existe lá fora e aqui dentro. Tudo no universo está conectado, é um único campo de energia. Normalmente nos distraímos com o que chamamos de nosso corpo e nosso ser físico. Isso apenas guarda o nosso espírito. E seu espírito é tão grande que preenche uma sala. Você é a vida eterna. Você é fonte de energia. Você é Deus manifestado em forma humana. Feito para a perfeição. Na Bíblia, nós vemos que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Podemos dizer que somos outro modo do universo tomar consciência de si mesmo. Podemos dizer que somos o campo infinito de desconhecidas possibilidades. Tudo isso seria verdade. Toda grande tradição diz que você foi criado à imagem e semelhança da fonte criativa. O que quer dizer que você tem o poder e o potencial de Deus para criar o seu mundo. E é verdade. Você tem. Talvez tenha criado coisas até agora que são maravilhosas e dignas de você. E talvez não tenha. Eu penso para que pense no seguinte. Os resultados que você tem na sua vida são os que quer de verdade. E eles são dignos de você. Se eles não são dignos, você não acha que agora seria o momento certo para mudar? Porque você tem o poder para fazer isso. Todo poder vem de dentro. Portanto, está sob nosso controle. Bom, essa é a história de todos, de uma forma ou de outra. Então, me bateu aquilo. E daí? O ponto real é o que você vai fazer agora. O que você escolhe agora. Porque você pode continuar se concentrando nisso ou pode se concentrar no que você quer. E quando as pessoas começam a se concentrar no que querem, o que elas não querem desaparece. E aquela parte se expande e a outra parte desaparece. Você é o projetista do seu destino. Você é o autor. Você escreve a história. A caneta está na sua mão. E o resultado é sempre o que escolher. O que há de bonito na lei de atração é que você pode começar onde você está. E pode começar a pensar. Pensar realmente. E você pode começar a gerar dentro de si um tom de harmonia e de felicidade. E a lei vai começar a responder a isso. Então agora você vai começar a ter diferentes crenças tipo A mais do que bastante no universo. Ou você terá a crença de que tudo dá certo para você. Ou terá a crença de que não estou envelhecendo, estou rejuvenescendo. Podemos criar do modo que quisermos. Usando a lei da atração. E você pode se libertar dos seus padrões hereditários, códigos culturais, crenças sociais. E provar de uma vez por todas que o poder dentro de você é maior do que o poder que está no mundo. Alguns de vocês podem pensar. É bonito. Mas não consigo. Ou ela nunca vai me deixar fazer isso. Ou ele nunca vai me deixar fazer isso. Não tenho dinheiro para fazer isso. Ou não tenho força para fazer isso. Ou não sou rico bastante para fazer isso. Não sou, não sou, não sou, não sou. Ou cada um dos não sou é uma criação. Pensando que pode ou não pode, você tem razão. E há algum limite para isso? Absolutamente não. Nós todos somos seres ilimitados. Não temos limite. As capacidades e os talentos e os dons e a energia que estão dentro de cada um dos indivíduos deste planeta são ilimitados. O segredo para a vida. Não há um quadro negro no céu no qual Deus tenha escrito a sua função, sua missão na vida. Não há um quadro negro no céu que diga... Neil Donald Walsh. É... Um cara bonitão. Que viveu no início do século XXI e que... Dois pontos. Então há uma lacuna. E o que eu tenho que fazer para entender o que estou fazendo aqui, porque estou aqui... É encontrar esse quadro negro e descobrir o que Deus tinha em mente para mim. Mas o quadro negro não existe. Então o seu propósito é o que você disser. Sua missão é a missão que você se dá. Sua vida vai ser como você a criou. E ninguém vai ser julgado por isso, nem agora, nem nunca. Eu levei muitos anos para entender isso, porque eu cresci com a ideia de que... Havia uma coisa que eu tinha que fazer e que se eu não fizesse, era como... Bom, Deus não vai ficar feliz comigo. Quando eu entendi que o meu alvo primário era sentir e experimentar alegria... Então eu comecei a fazer só as coisas que me davam alegria. Nós temos um ditado muito interessante. Se não for divertido, então não faça. Alegria, amor, liberdade, felicidade, risada. É isso que conta. E se você experimentou alegria sentado aí meditando por uma hora, por Deus, vai fundo. Se experimenta alegria comendo um sanduíche de salame, então coma. Quando eu brinco com o meu gato, fica um estado de alegria. Quando ando na natureza, fica um estado de alegria. Então eu quero constantemente me colocar nesse estado. E quando eu faço isso, então eu só tenho que ter a intenção do que eu quero e o que eu quero se manifesta. Então a felicidade interior é mesmo o combustível do nosso sucesso. Tudo que faça você se sentir bem vai sempre atrair mais. Você está escutando isso agora. Foi você que atraiu isso para a sua vida. E é uma escolha sua saber se quer aproveitar e se quer usar. Se for bom, se não for bom, sabe? Deixa pra lá. Ache algo que seja bom, que ressoe em seu coração. Siga sua felicidade. E o universo vai abrir portas para você onde só havia paredes. Quando você segue sua felicidade, você vive em um constante espaço de alegria. Você se abre para a abundância do universo. Fique entusiasmado para dividir sua vida com quem ama. E seu entusiasmo, sua paixão, sua felicidade. Tudo se torna contagioso. E é o que eu faço quase todo o tempo. Seguir o meu entusiasmo. Eu estou seguindo minha paixão. Eu estou seguindo o meu entusiasmo. E eu estou fazendo isso todo santo dia. Aproveite a vida conosco. Porque a vida é fenomenal. É uma viagem magnífica. Você vai viver em uma realidade diferente. Uma vida diferente. E as pessoas vão olhar para você e dizer... O que você faz de diferente de mim? Bom, a única coisa que é diferente é que você trabalha com o segredo. Então você pode fazer e ter e ser o que as pessoas diziam ser impossível para você fazer e ter e ser. Estamos entrando em uma nova era. É a era em que a última fronteira não é o espaço, como diriam em Jornada nas Estrelas. Mas vai ser a mente. Eu vejo um futuro de potencial ilimitado. De possibilidades ilimitadas. Lembre-se, estamos usando no máximo 5% do potencial da mente humana. 100% do potencial humano é resultado da educação adequada. Então imagine um mundo em que as pessoas usem todo o potencial mental e emocional. Podemos ir a qualquer lugar. Podemos fazer qualquer coisa. Conquistar qualquer coisa. Imagine-se com o bem que você desejou. Todos os livros religiosos nos dizem isso. Todos os grandes livros de filosofia. Todos os grandes líderes. Todos os avatares que já viveram. Volte e estude os sábios. Muitos deles foram apresentados a você neste programa. Quer saber? Todos entenderam uma coisa. Eles entenderam o segredo. Agora você entende. E quanto mais usá-lo, mais vai entender. Você chegou a essa situação na sua vida? Simplesmente porque algo em você continuava dizendo. Você merece ser feliz. Você nasceu para somar alguma coisa. Para acrescentar valor ao mundo. Para simplesmente ser o melhor que você pode ser. Tudo pelo que você tem passado. Cada momento que você atravessou. Tudo foi preparado para você viver esse exato momento. Agora você entende que é o criador do seu destino? Imagine o que você pode fazer de hoje em diante. Com o que você sabe agora. O que vai fazer com o momento? Como vai aproveitar o momento? Ninguém mais pode dançar a sua dança. Ninguém mais pode cantar a sua canção. Ninguém mais pode escrever a sua história. Quem você é, o que você faz, começa agora. Eu acredito que você seja ótimo. Que haja algo magnífico sobre você. Independentemente do que aconteceu na sua vida. Independentemente do quão jovem ou velho você acha que pode ser. No momento em que você começar a pensar adequadamente, há uma coisa que há dentro de você. Há um poder dentro de você que é maior do que o mundo. Que vai começar a energia. Vai tomar conta da sua vida. Vai alimentar você. Vai vestir você. Vai guiar você. Vai proteger você. Dirigir você. Sustentar a sua existência. Se você deixar. É disso que eu tenho certeza.